O Berimbau é uma energia absurda, todas as pessoas lutando, estão indo embora É a mágica da Capoeira Alexandre, agora é só o jogo de São Bento Grande Regional Que é um jogo que tem que ter uma característica maior de luz Aê jogão! Troca de golpes entre eles ali, dá pra ver a velocidade dos golpes, aumentou E tem que estar de acordo com o ritmo do Berimbau Lembrando pra você aqui, que os quesitos do jogo de São Bento Grande Regional São caracterização, ritmo, objetividade, continuidade e criatividade Com o matelo pacífico, é um jogo rápido, 45 segundos Grande Gordinho colocando uma série na musicalidade Com a banda de frente Arena VNV tá esquecendo, tá esquecendo Você de casa aí vai mandando aí o seu comentário também pra gente Pode fazer pergunta aqui que a gente vai responder Vai lá, vai lá, vai lá Não, valeu Esses foram jogos da primeira dupla dessa noite Não, valeu Não, valeu Obrigado.